E aí galera, aqui quem fala o Arkantos e sejam todos bem-vindos a Mr. Prepper, galera E vamos lá continuar, porque hoje a gente vai fazer essa quest do Joey do papel alumínio, tá? Bora lá ver o que vai dar, já vou começar logo no começo do episódio aqui, porque a gente fez isso aqui no final do episódio Eu falei, galera, vamos fazer no próximo episódio, e literalmente continuidade aqui, já vamos fazer agora E hoje a gente vai focar só nas quests, essas são as quests que nós temos, tá? Eu acho que a gente vai conseguir fazer a quest da Jenny também, dos 99 Guaranás, que a gente tá quase lá, tá bom? E essas quests do Bob, que estão paradas, eu acho que elas vão continuar depois que a gente fizer a quest do Joey, se eu não me engano, tá? Bem, bora lá falar com o Joe Filch for Joe, alguém viu esse desenho que passava na televisão? Bora, aí está seu papel alumínio Ei, Joey, tenho um papel alumínio pra você Ah, brilhante, muito obrigado, espero conseguir minha concentração de volta Eu percebi que o tempo tá mais devagar agora nos diálogos, é muito bom É um negócio do pet que fizeram Porque o tempo passava muito rápido nos diálogos, cara Eu odiava isso, velho A propósito, consertei seu revolver, está como o novo Mas se a gente perguntar sobre isso, sei de nada Tenho coisas pra fazer agora Mas lembre-se de dar uma paradinha por aí às vezes Hum, com certeza, Joe A gente deve ter mais uma quest pra pegar com ele, certeza Oi, oi Prepper Não tem nada importante pra você agora A mesma velharia de ferro, velho Mas por favor, me visite tempos de tempos É, não tem Cara, meu irmão, eu não sei como é que faz pra pegar o óculos, velho Ixi, mano, eu não tinha visto que a quest do óculos era com o Joe Mas diferentemente não é, velho Que coisa, cara Putz lila, mano Por favor das dúvidas, vamos vir aqui É... o livro está aqui, ó Ah, inspecionar e perguntar Ei, Bob, estou procurando um livro com um tópico específico Talvez você tenha algo na sua biblioteca Ah, faz tempo que eu ajudei alguém com um pedido como esse Manda Estou procurando um livro informativo sobre guerras nucleares e suas consequências Sem romance, nem ficção Estou pedido para um amigo Isto é, um campo de investigação bastante revelador Mas certo, acho que posso ter algo Aqui está a proteção contra precipitação O que saber e fazer sobre ataques nucleares Uma broxadura do governo no início dos anos 60 Bem informativo E olha as instruções Você pode realmente se sentir empolgado com o fato da sua área ser destruída Parece mesmo algo no meu beco Obrigado, Bob Ah, era só fazer isso, cara Deve ter feito há um século essa porra aí, mano Nossa, cara, não vem demais Mas vamos focar e fazer as quests para os próximos episódios aí, mano Beleza Cara, eu preciso pegar também pedra Mas está meio tarde, então a gente vem aqui amanhã Foda-se, tá ligado? Está meio tarde Uma coisa que eu não mostrei, mas eu acabei fazendo um freezer aqui em off, tá? Porque a geladeira estava lotada já Até guardei algumas coisas que a gente peguei aqui Inclusive eu vou querer vender isso aqui, mano Se der para vender, né? Não sei se eu vou vender Deu colheita alguma coisa? Deu pifinho, deu colheita E a maçã também Eu estou vendendo as minhas maçãs Elas dão uma grana legal até Vamos ver se está pronta Claro que está pronto, meu amigo Está enchendo Da hora, né? Eu não lembro se tinha mostrado isso aqui Acho que não Não mostrei para vocês, né? Mas eu coloquei a caixa d'água aqui E ela enche automática A coleta desse negócio aqui Mano, isso que eu acho foda, cara O negócio está marcado do que está pronto, mas não está Bem, vamos Vamos fazer aqui quest hoje, cara Vamos entregar o livro lá para o Minute Man E tem que voltar no outro dia para o Joey Literalmente É hoje que a gente vai voltar lá Vamos lá Faz tempo que eu não converso com o Minute Man, mano Vem o livro para ele aí Trocado Ótimo Ele precisa de um contador Jeiser Jeiser Eu sei onde é que tem isso aí Eu acabei vendo Lá com o Joey Lembro que eu cliquei para Achei que era um rádio Mas não Está lá com o Joey essa quest Com certeza, cara Que é o cara do deserto, né? Então, bem A gente já sabe o que vai ser A gente vai ter que falar com o Joey E provavelmente ele vai dar Ou a gente consegue perguntar para ele Igual a gente fez com o livro, né? Ele vai dar para a gente Agora eu realmente não sei sobre os óculos, cara Do Bob E nem o passe, cara Eu vou ter que ver em algum lugar isso aí, tá? Mas vamos nos concentrar nas quest Eu acho que a gente consegue fazer Eu acho que hoje Como eu tenho que esperar de noite Primeiro vamos ver se consigo vender alguma coisa Vou ter que esperar de noite Até de noite para poder falar com o Joey Vamos Acho que só isso aqui eu posso vender, tá ligado? Vamos Eu vou descraftar várias coisas que eu tenho aqui na minha base Vou passar o dia inteiro na base, praticamente, né? E é claro, sempre comprando coisas eletrônicas Para ir juntando os meus eletrônicos quando puder Tá, a gente recebeu aqui a carta do Minuteman Vamos dar uma lida Mas antes de vender minha maçãzinha aqui Vamos fazer aquela graninha marota E bora lá ler a quest do Minuteman Muito obrigado pelo livro Foi bom Foi muito informativo mesmo Agora tem outro pedido Pode me arrumar um contador Geyser? Não estou dizendo que estou precisando agora Mas gostaria de aprender como usar E mais cedo do que tarde O contador Geyser é uma tecnologia um pouco antiga Talvez você encontre um onde ficam coisas velhas Muito grato Vamos jogar fora a carta que eu não preciso mais dela E, bem, a gente já sabe, né? Que é essa car... Esse Geyser está lá com o Joey Mas vamos ter que esperar de noite para a gente ir lá, né? Eu vou descarftar também todos esses... Baldes Porque eu não preciso de tanto balde Ele vai dar uma boa quantidade de metal e plástico Então já está de noite Bora lá Olha só quantas coisas pegou, cara Bastante recurso mesmo, né? Mano, botar os baús aqui foi a melhor coisa que eu fiz, cara É muito prático, mano Muito prático Bora lá Já está bem noitão mesmo, mano Meu cara já está começando a ficar com sono aí Mas agora é mais de boas, né? Porque o tempo não passa quando a gente está nos diálogos Bora lá Meu amigo O que seria isso, cara? Ei, Joey Então você tem um contador Geyser em algum lugar por aqui? O que? Por que? Pepper, me diga Você foi contaminado? Foi um vazamento de combustível nuclear? Um colapso no reator? Não, espere Não temos uma usina nuclear aqui Uma pequena explosão nuclear Ah, entendi Você foi abduzido por aliens O que? Não, espere, Joey Se acalme, por favor Não aconteceu nada comigo Não tem nada de radiação por aqui Que eu saiba, pelo menos Certo Então, para que precisa de um contador Geyser? Ah É para um amigo Não sei para que ele precisa disso Veja Talvez ele saiba de coisas Ele está conectado com os serviços do governo? Ah Não Acho que ele só quer verificar alguma coisa Ou apenas quer ter por acaso Então, você tem um contador Geyser ou não? É... Quem você pensa que eu sou? Claro que tem Até tenho um... É... Um a mais para te dar Mas, por favor Por favor Me avise se conseguir Mais informações sobre isso Claro Você será o primeiro a saber Obrigado Ah lá Easy, né? Vamos falar com ele O tempo está passando rápido até Graças a Deus você está aqui Ei, Joe O que aconteceu? Meu cachorro Chupa cabra Desapareceu Estou perdendo a cabeça Ele nunca foi muito longe Ele é um cão disciplinado Normalmente Ele me ajuda a proteger o ferro velho Não sei O que pode ter acontecido Poderia me ajudar a encontrá-lo? Vou procurar sim Pode me dizer como ele é? Ah, não se lembra dele? Ele é o tipo de cão pastor Bem musculoso Olhos bem atentos Por favor Traga ele de volta Se eu ver Claro Vamos ver o que eu posso fazer Tá Está sendo me entendendo É que está esse cão aí, cara Olha Talvez na floresta Ou no deserto Não sei, mano Eu tentaria procurar Ou na floresta Ou no deserto, cara Mas isso aí É algo que a gente vai fazer amanhã Ó, a gente avançou bastante hoje A gente conseguiu A gente conseguiu O contador de jazer, cara O cara aqui, ó Mano A gente conseguiu Uma grande maneira, né? Já A gente fez a quest rapidão Do... 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 Cabra, né, cara Porque a gente está Focando muito nas quests E acabou a energia Na minha base Eu escutei Estava lá no deserto Vocês viram que Deu o sonzinho Que acabou a energia Na base Só que acho que era um bug A gente não estava na base Vamos ver se foi aqui mesmo Que acabou a energia Eu acho que foi, velho É Vamos lá Rebastecir Eita preula, cara Olha quanta água tem aqui, meu irmão Na moral A gente nem precisa mais Daqueles baldes lá, velho Caralho, mano Que louco Obrigado Galera que deu as dicas Nos comentários No último episódio Eu ainda não consegui ler Todos os comentários Tá Geralmente quando eu dou Coraçãozinho É porque eu li o comentário E eu Estou meio ocupado Não consegui ler Mas eu sei que a galera Comentou pra caralho Isso aí Bem, eu vou remover tudo Eu posso deixar Pelo menos dois baldes E isso aqui Pode ficar aqui de boa Tipo A inspeção não vai ter problema Porque está na quantidade segura É o um que a gente pode ter Isso aqui de zero a um E isso aqui é de zero a dois Então Está seguro, cara Tá Deixa aí mesmo, cara Vai dar um pouquinho de água Para a gente Não mais vai dar Mano, esse foi o primeiro das quest Acho que a gente vai conseguir Fazer o da Jenny também, mano Ó Vamos lá É Eu recebi a carta aí Do Minuteman Vamos lá, Lida Meu, cara Que textão Vamos lá Caro Mr. Prepper Obrigado pelo contador Jerza Agora me sinto mais Preparado Lembra do meu Primeiro presente Para você? Já começou a construir Seu veículo? Tenho certeza que você Vai lidar com a maior parte Com facilidade Mas tenha em mente Que tal tecnologia Precisa de qualidade De elementos impecáveis Difícil de alcançar Nas condições Do faça você mesmo Mas não tema Acontece que conheça Um dispositivo Que vai te ajudar muito Um módulo de controle De foguete Altamente adaptável Baseado na inteligência artificial Junto com um acelerômetro De primeira linha Sei que você pode Encontrar o módulo No foguete No Fort Observer Uma base militar Abandonada Não muito longe Da Muricaville Mas usavam Para trabalhar Em mandar coisas Para o espaço Entre outras pesquisas Não posso Apontar a localização Específica Infelizmente Mas tenho certeza Que você vai encontrar De um jeito ou de outro Então tá Não deu muita coisa Para a gente né Cara Esse pronte Fica na floresta Nível último lá Que a gente não beiramos ainda Eu acho que é Ou no deserto Mas se fosse Suspeitar É na floresta É o melhor lugar Para uma base Segunda secreta Vamos lá Estamos na casa Da Jenny Não estou com o Guaraná Mas eu estou aqui Para falar com o Bob Oh Jenny Bob Posso te pedir Um favor Olá Somos todos Ouvidos Então É sobre o outro Bob Você sabe O da Mina O Bipede A visão dele Está ficando ruim Ele precisa de óculos Para ler E cuidar da Mina Em geral Eu estava pensando Oh Bob Quero dizer Bob Você estaria disposto Em dar os seus óculos Para o Bob? Sinto que ele está disposto Em ajudar É uma planta bondosa Tem um óculos Para quem não viu aqui Mas ele ainda não precisa Acho que Bob não precisa mais deles Ele está crescendo tão bem Mais verde a cada dia Tenho certeza Que sua visão é ótima Porque você sabe Fotossíntese E tudo mais Acho que está certo Bob vai ficar bem Sem óculos E talvez seja a hora De um novo visual Pegue Cacete mano A véia é meio doida Tá Vamos lá para o Bob Agora que a gente pegou O óculos do Bob Vamos levar o óculos Para o Bob Bob Bipede Tá E a gente vai voltar Para a véia De volta ainda Eu acho que até de noite A gente já conseguiu Mais 12 Guaraná Para dar as quests dela Mano Esse episódio Para quem estava reclamando Que eu não estava fazendo Eu não estava fazendo as missões Eu não estava fazendo as missões Eu não estava fazendo as missões Porra mano Para na cara Esse episódio Vamos descer aqui primeiro Eu quero ser um negócio aqui Para nós Isso aqui dá bastante Vai pega mano Pega 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 Isso dá bastante pedra Para nós Para o nível 1 14 minutos Esse episódio Está rendendo Astronomicamente Velho Astronomicamente Tá Vamos lá Eu preciso colocar gasolina Aqui também Para começar a pegar pedra Porque eu não preciso De muita pedra Pedra está sendo um problema No momento Inclusive eu estou comprando Pedra desse pedra Todos os dias Comendo 5 pedrinhas É assim que eu estou conseguindo As minhas pedras Vou cortar bem o vidro Porque eu vou precisar de vidro Tem alguns livros Que eu não peguei dele Mas eu nem estou Preocupado Em fazer isso Posso pegar Ou carregar mais peso Mas o que é Aprenda como lidar Com temperaturas Muito baixas Cara Então tá né Então tá né Tá Que tal o teu óculos Cara Onde estão os olhos E aí Ei Bob Aqui está Trouxe os óculos Para você Ah Maravilha Deixe-me experimentar Uau Você se parece mesmo Com ele Com quem? Ah esquece Os óculos servem? Sim Pepper Obrigado 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 Você é o melhor Agora eu acho que você é melhor Saber de algo Mas quero que mantenha segredo Claro Posso guardar No meu Abrigo subterrâneo Você tem um estranho De humor Mr. Pepper De qualquer forma Venha Preciso te mostrar algo Uma bela coleção Entende Agora todo o segredo Sempre amei livros E quadrinhos Até demais Mas acabou Quando o novo governo Começou a implantar Leis de censura Não acreditei Que eles poderiam agir Contra eles Até o dia Que a agência Veio até a minha casa E confiscou todos eles Nem todos eram Subversivos Como eles diziam Mas levaram mesmo assim Tudo Panfleto de guerra civil Pequeno Nemo Jules Verne Superman pré-guerra Sylvia Plath Cara Só gente foda Que ele recitou Então Tomaram meu emprego Eu era professor Sabe Mas A posse de materiais Subversivos É uma má influência Para os jovens Me parece que a punição Não funcionou bem Você é um criminal Criminoso Habitual Verdade Coletar agora Mais difícil Do que costumava ser Consegui algumas Maravilhas E curiosidades E por favor Não me pergunte Onde consegui Os quadrinhos Da Europa Contemporânea Pode dar uma olhada Se quiser Mais alguma coisa De você ir Sim Enquanto estiver Explorando as minas Tenha cuidado Sob nenhuma Constância Nenhuma circunstância Não vá para o Sexto nível Da mina É um lugar Muito perigoso Eu mesmo nunca vou lá Certo Por que isso Antes do governo Abandonar as minas Eles vaziam Alguns experimentos Tecnológicos lá Interessante Basicamente Usavam explosivos A base de nitrogênio Para minerar E como foi Não muito bem Mas ainda tem Bastante contêiner De hidrogênio lá Por favor Não vá lá Tenho risco De você explodir Junto com toda a mina Parece bem perigoso Mesmo Vou ficar longe De lá Hidrogênio Você disse Isso é interessante Provavelmente A gente vai usar Esse hidrogênio Para a gente Usar nosso combustível Tá ligado Tá bom Não vou ler Esse diálogo Tá cara Não tem nenhuma Quest dele a mais Estamos encontrando Um debate No estilo Oxford Sobre a validade Das técnicas De resistência violenta Eu acho que não é Quest nenhum É Não tem É só uma conversa Com ele Tá A Quest atualizou Aqui do Chupacabra E aparentemente Ele está na floresta Tá Vocês viram isso? Ai ai Que legal Cara Tá Vamos Vamos procurar Na floresta E ver se a gente Acha o nosso Chupacabra Na boa Eu não vou pegar Esse negócio aqui Muito longe Na moral Vamos só vazar aqui Mano Eu vim aqui na floresta Eu tinha esquecido Que eu estava Com essas armadilhas Aqui Ela está no nível 4 Eu nem lembrava Mais delas Bem Eu vou ficar Eu acho Obrigado Foi eu mesmo Que coloquei Bem Eu vim aqui Galera Porque eu lembro Que Nossa O nível 4 Ele dá muito osso Velho Presa Isso é uma coisa Que eu notei Cara No nível 5 Ele deu bastante carne Cara Mas no nível 4 Ele deu muita presa Velho E não deu quase nada De carne Presa e pele Então o nível 4 Pra fazer dinheiro É melhor do que o nível 5 Não é porque o nível 5 É maior Entre aspas Que ele é melhor Né cara Bem É melhor se você Quer carne Né É Mas se você quer dinheiro Na verdade Comida não é um problema Nesse jogo Então pra que você Que ele é carne Tá ligado Eu não vejo necessidade Pra falar a verdade É Pra cá Então Pô Nível 4 Show Pra farmar E ganhar muita grana Acho que dá uma grana Boa essas presas Que a gente vende Bem Deve estar se perguntando Por que eu estou aqui Cara Eu tenho que achar O chupa cabra Não é mesmo Eu acho que não tem nada Aqui nessa floresta Mas vamos entrar Pra ver as dúvidas Tá Eu já vim aqui E é Um lugarzinho confortável Lembra que a gente Veio uns minutos Pra trás Aqui na floresta A gente encontrou Uma gaiola E não tinha nada Na gaiola Cara Eu acho isso Muito zoado Né mano Eu tô vendo que O jogo ia colocar Alguma coisa Se a gente não fosse Usar né Então vamos lá De volta nessa gaiola Porque minha teoria É que talvez o cachorro Esteja lá Tá É só uma É uma É a guest Vamos ver Se vai Se mostrar Vou ficar Vou ficar muito Raipado Se for isso mesmo Tá ligado Olha aí Doguinho Não é você Que eu quero Chupa cabra Chupa cabra Cadê você Qual era o nome Do cachorrinho Da Duna Clotilde Era satanás Né Eu lembrei Daquele cachorro Lá do nada Agora Por algum motivo Mano Meti soco No rato Velho Eu precisava De uma faca Isso Uma facada Velho Facada Mano Não lembrava Que era tão Fundo assim Velho Esse nível Aqui da floresta É aqui Velho Nem fodendo Nem fodendo Cara Que tá certa Teoria Chupa cabra Encontrei Ei Chupa cabra É você Sim Sou eu Ele falou Ah você Oh cara Como você se meteu Nessa Vamos tirar daqui Choramingo Que fofinho Cara Vem Encontramos Chupa cabra Agora a gente tem que Falar com o Joe Já tá na hora De falar com o Joe Já tá de noite Né cara É bom Tô tudo certo No final das contas Usamos Chupa cabra Porque é instantânea A viagem E aí Tudo de boas Chupa Que bom garoto Chupa cabra Não fez Essa besteira Não se preocupe Pois ele é um bom Amigável cachorro Esse aqui é só Porque eu perguntei Sobre ele Não vejo Outro cachorro Faz um tempo É muita sorte Que você tem Um ou outro Tá Vamos falar com ele aqui O que é Foot Observer Deixa eu perguntar Pra ele Cara Ei Joe Eu tenho uma pergunta Importante Sabe a exata localização Da base militar Fort Observer Sei que é algum lugar No deserto E ninguém conhece Tão bem quanto O deserto Quanto você Talvez seja Do que você está falando Mas sabe colega Não é pessoal Não vou dar Informações confidencial Para alguém Que mal conheço Não nesse clima político Pode ter certeza Mas se me der uma mãozinha Aqui e ali Posso confiar em você Ah que triste Você não acha Que sou um dos caras Da agência Certo Mas tá certo Posso provar Que sou confiável Realmente Preciso chegar Naquela base Tá Vamos falar com ele Aqui Ei Joe E chupa cabra Que bom que você veio Até Que bom que ele veio Até com você Ele correu assim Que soltei ele Então foi mesmo você Não podemos agradecer O suficiente Irmão Você tem ideia De alguém que queira Machucar o seu cão Não sei nem mesmo Se seria uma pessoa Tem a sensação Que os cães Estão ficando loucos Por causa das ondas Como todos nós Ah isso me lembra Por que o nome Você teve alguma Experiência com Você sabe Chupa cabra Que? Não Qual é Tipo que abraçou Uma lenda boba Só pensei Que o nome É engraçado Só isso Ah certo Claro Ei Pepper Tenho algo Pra você Encontrei um cartão De acesso Escrito Companhia de mineração De Murekaville Talvez você possa usar Legal Para as minas Talvez possa mesmo Obrigado Joe Não fazem comércio Contigo Eu acho que a confiança Que ele quer dizer É essa daqui Cara Putz Grila Que bosta Meu irmão Granada Dá pra quebrar Granada Eu acho Muito caro Isso aqui Não vou comprar Essa porra não Meu irmão Crane de vaca Por que eu ia comprar Um crane de vaca Cara Ai meu Saco alado Cara Será que eu vou ter Que trabalhar Tua confiança Com ele Vou comprar O que é útil Esse aqui é útil Esse aqui dá pedra Né cara Se eu descraftar Pedra e sal Então é útil Também Apesar que é caríssimo Né velho Meu Deus Pedra Vai Vai Vamos comprar Tudo que a gente Poder comprar A gente vai comprar Com ele Pra A gente tem que aumentar Essa confiança Nele vai demorar Tente voltar Outro dia Para ver algo Talvez Não Talvez Era só voltar Outro dia Será que já dá Pra fazer a caixa Da Jenny Porque a gente já Fecha a caixa Da Jenny Hoje mesmo Não hoje Mas no próximo dia Vamos lá ver Eu acho que já deu E aí a gente pode tirar Uma boa parte Desses Acabou a água Eu não sei porque Mas esse cara aqui Ele sempre fica sem água Tipo na moral Não é a primeira vez Que isso acontece Não Vamos lá Se der 12 Fechou Acho que vai dar Fechou Deu literalmente 12 Mas vamos pegar mais Esses caras aqui A gente pode tirar Vamos lá Vem A gente vai lá De noite mesmo Se for Incomodar a véia Aí 99 Não consigo carregar Calma aí É por causa da bomba Eu acho Guarda a bomba aqui Esse aqui também O machado pode ficar Comigo Eu ainda estou Super pesado Por que? Vamos vender Essas coisas Para A mulher Aqui Olha 36 Cada um Na boa É muita grana Não precisa ir de girassol Na moral Foda-se girassol Não vou fazer Pegar presa Lá no nível Não dá para fazer nada Com esse negócio Guarda aqui Também Depois eu pego Está super de noitão Mas na moral Vamos lá Eu acho que dá para ir Sim A gente já faz isso hoje Porque aí Salva No outro dia Não precisa jogar Oh véia A véia das plantas Eu estou com todos Guaraná aqui Véia Longe a casa da véia Uma da manhã Cara Eu incomodou na véia E estou na casa dela Ai ai véia Tá aqui Tem sim que você precisa 99 fucking guaranás Ei Ei Jenny Bob Aqui você está surpresindo as frutinhas Muito obrigado Isso vai ajudar muito Então Quando posso pegar a mistura Ah Veja docinho Tenho um pequeno problema Eu não tenho permissão Para te dá-la ainda Desculpe Realmente não depende de mim O que? O que isso quer dizer? Quem não está permitindo? Bob? Não seja desrespeitoso Jovenzinho Bob não tem nada a ver com isso Meus amigos Realmente precisa da mistura E eles não tem Certeza se você é confiável Mas tem certeza Que ganhará a confiança Deles logo No momento certo Um dos meus amigos Vai te avisar Para mim Muito estúpido Sim Não gosto disso É Não tínhamos um acordo Eu vou voltar Cara Eu acho que essa confiança Que ela está falando É do De Joey Na minha opinião Tá ligado? Eu acho que ela está falando Dessa confiança aí Mano Então vamos lá Dar uma olhada Em quem que a gente Não trabalhou a confiança Ainda 100% Cara Vamos ter que comprar Todo dia A coisa dos caras Mesmo que a gente Não precise Só para aumentar A confiança deles Tá Será que é com todo mundo Da cidade Cara Não é possível Mano Vamos ver aqui Vamos estudar rapidinho O Joe Tem confiança O cara das minas Tem que ter confiança Apesar que ele está Quase no máximo Já Tá O cara do Gulmete Nunca comprei Porra nenhuma Dele Velho Aqui não tem confiança Esse aqui está no máximo O sergito está no máximo E a caçadora Está no máximo Então falta só O Bob E o Joe E o cara Do Gulmete Mas eu duvido Que aquele seja Tá ligado Então Então realmente A gente vai ter que trabalhar Essas coisas No próximo Episódio Tá Buscando Confiança na cidade E fazendo as coisas Que a gente tem Para fazer Só de fazer as coisas A gente aumenta a confiança Se eu não me engano Do NPC Galera Esse foi o episódio De hoje Foi bem comprido Foi bem Super focado Nas quest Mas a gente conseguiu Fazer um monte Delas E vamos tentar Zerar esse jogo Antes de fechar Esse mês Aqui Eu acho que a gente consegue Então é isso Gente Vou ficar por aqui Deixa vocês terem curtido E até Até mais Fui